Boa tarde, um bom dia, uma boa tarde para Moçambique, uma boa tarde para Angola e para todos aqueles que estão atentos conosco, Manos. Muito obrigado por estar com vocês e poder contar sempre com vocês, Manos, angolanos, sofridores como nós, mas isso vai acabar, família. Hoje, família, hoje vamos meter algumas provas, né, de muitos maltratos de pessoas que estão envolvidas no tráfico de drogas. Baixa o som, filho. Baixa mais o som. Baixa o volume. Tem muitas pessoas que são entidades grandes, fazem parte do narcotráfico e ninguém lhes faz nada, ninguém lhes fala nada porque todo mundo sabe o crime do outro. Então, hoje, hoje vamos falar um pouco sobre os traficantes, as entidades da Angola, que entidades não têm nada, dirigentes no tráfico de drogas e o nosso governo continua sem fazer nada, sem opção para falar. Já guardei muitos nomes há muito tempo a pensar que iam, pelo menos, se compadecer com a situação e meterem o pé nessa situação, porque são todos eles traficantes, não vamos apoiar uns e falar outros. É uma lista grande de todos os traficantes de drogas. Mas vamos começar primeiro pela minha família. Família, graças a Deus, fomos à consulta, está correto, tudo bem. Nós fizemos consulta num sítio, mas falamos com outras pessoas depois da consulta no outro sítio para nos entrecalar as coisas, porque aonde você vai é o sítio onde os olhos deles miram. Mas aonde você tem que fazer o trabalho é aonde os olhos deles não vejam. Quem dá luz só é Deus, família. Então, quero compartilhar com vocês que nós já temos pessoas que está tudo bem até o dia da mami. Estamos a criar condições de mecanismo para que ela tenha bem o parto. E a família, até aí, quanto a mami, graças a Deus, está tudo bem. Agora, família, quem tiver amigo do Mário, ele puxa, ele fala para ver essa live, porque essa live vai tocar um pouco dela. Ele pediu um pouco de prova. Ontem alguém me ligou e disse, Geni, ele está falando que você não tem prova, mete só uma coisa, qualquer coisa. Eu não quero meter, porque nas redes sociais você não vai denunciar nada. Eles aqui só querem te fazer mal. Eles querem saber o que vai falar para se defenderem. Eles aqui só tentam fazer para se defenderem. Está entendendo, família? Mas vou alertar mesmo assim para vocês me já darem conta de como o crime organizado, tanto faz do narcotráfico, tanto faz do crime organizado. Então, quer dizer, através do poder das drogas, das vendas das drogas... Baixa isso. Através do... Baixa o volume para você poder ligar no escutador, filho. Baixa o volume para você ligar no escutador. Então, os narcotraficantes... Quer dizer, o poder financeiro é tanto que não sabem onde vão ir para o dinheiro. Eles vão encostando nos comandantes, nos comissários para lhes protegerem. Então, eu vou avisar um bocado hoje, como é que o crime está. Antigamente, o tráfico de drogas estava envolvido só as fá. 100% as fá. Quem estava a comandar o tráfico em Angola vinha pelas fá. Depois, o entrou tomou conta. No tempo do mais velho, Nandó. No tempo do Nandó, era um jogo, uma lutazinha entre as fá e a polícia. No tempo do laborinho, a polícia tomou conta. Estão entendendo, família? No tempo do laborinho, o tráfico de drogas ficou nas mãos da polícia. 100%. As fá agora estão com 40%, 50%. O interior está com 100% no tráfico de drogas. Estou a falar no tráfico de drogas. E agora, o que eu vou te falar para vocês perceberem? Família, os narcotraficantes, eles trabalham de uma maneira que eu vou tentar vos esclarecer devagar, sem tentar se irritar, porque está a doer as maldades que estão a fazer ao povo. E eu, em vez de quando estou a falar, eu quero vos ficar com mais calma para vos fazer perceber. Mas, às vezes, me passa por causa do nervo. Família, é o seguinte. O interior, nesse momento, está a tomar conta de todo o tráfico. O presidente sabe disso. Porque o presidente, desde o momento que o João Manuel Gonçalves Lourenço se juntou, quer dizer, não conseguiu mais chocar e se juntou a eles. Quer dizer, os marimbondos entraram dentro do governo dele. Então, ele está dentro da causa. Ele domina bem quem são os chefes que estão no tráfico. Ele domina bem. Ele domina bem. Hoje eu vou fazer alguns nomes que o presidente domina. O Lúcio, o Lúcio, o Lúcio foi nosso estado maior na FA, no exército. O Lúcio, o general Lúcio, está envolvido no tráfico de drogas. O falecido Eugênio Quaresma, era a pessoa com o receado, estava via live. E sabe que o general Eugênio Quaresma, uma vez o geni, o receado, foi lá no SIC, mandou os homens dele para ele entrar com o general Eugênio. O receado foi entrar com o general Eugênio. Sabe do que eu estou a falar. O receado, quando deu conta que eu lhe falei isso, e veio de me proteger, foi mais falar com o general Eugênio Quaresma. Chefe logístico do exército da Angola. Na altura, na altura que estava, barulho, filhos, na altura que o general Lúcio era estado maior do exército, antes de subir o disciplina, disciplina, né? É o disciplina. Antes de subir o general disciplina, estava o general Lúcio. Se não estou a erro, o Lúcio e o geni eram amogo. O general Geni era o meu presidente do 1º de Agosto, na parte do Oquem Patins. O general Eugênio Quaresma era o meu presidente no clube 1º de Agosto, pelo Oquem Patins, era vice-presidente. É quando o geni lhe deram, barulho, filhos, vão no quarto, vão brigar no quarto, tá bem? Vão brigar no quarto, meus filhos, faz favor, já. O papai não perdeu, que o papai está a falar o raciocínio. Tá bem. Então, quando o geni se apercebeu, me apercebi primeiro, pelas as mercadorias que se tiravam de madrugada. Mas depois, as mercadorias vinham, paravam em Benguela. No porto de Benguela. Ou no porto de Lubito. Em Benguela. Mas depois, fiquei a entender que o negócio está parado agora em Benguela. Eu tenho um áudio, eu tenho um áudio, eu tenho um áudio, do general, do general Eugênio, o Lúcio, que foram reunir todos em Benguela. Tenho pessoas que foram ameaçadas de morte pelos narcotraficantes de Benguela. Mas estavam envolvidos esses nomes todos que eu estou a citar. Comissário, general Lúcio, senhor Eugênio, uma pessoa, um senhor que pertence à secreta angolana, foram todos reunidos em Benguela. Família, o tráfico depois ficou frequente em Benguela, porque o porto de Lubito estava em Benguela. Eu vou fazer todo um resumo, família, porque é uma coisa grande. Se eu estou a falar, as pessoas que estão no tráfico de drogas não são pessoas, quer dizer, são pessoas ligadas ao partido MPLA, ligadas ao governo do João Lourenço, e que eu sou ministro do interior. Por que eu foco muito no seu ministro? Porque sendo ministro do interior, não pode estar conivente ao tráfico. Então, por isso, o meu chicote sempre vai ser no interior. Porque, sendo ministro do interior, não pode ser conivente aos tráficos de drogas em Angola. Enquanto eu sendo angolano, é para a família. Eu nunca vou concordar com isso. Porque assim, mesmo que nós tivéssemos denúncias sérias para fazer, vai me fazer aonde? Se o mais perigoso que é a droga que destabiliza o país, ele está envolvido, então, aonde mais vai me queixar? Só estou a vos falar, sim, para vocês perceberem. Família, o Higino já estavam querendo mexer, já estavam querendo mexer no João Lourenço, mas depois, o João Lourenço, depois do casamento que houve, e o João Lourenço com a filha, a sobrinha, a filha do Nandô, naquele casamento que houve no Marginal, eu só sei que o João Lourenço cedeu. O Nandô, desde aquele dia, começou a se rir do próprio João Lourenço. Como quem diz? É tipo, família, é tipo assim, eu faço um negócio, que você, polícia, é contra, mas depois eu meto alguém, e esse alguém fala contigo, e você concorda, e eu sei, você já tem o rabo preso. Partilhem a live, família, metem gosto, ontem eu não falei, porque a cabeça não estava boa, mas hoje, vou tentar vos elucidar, o porquê, que em Angola, nunca vão prender as pessoas que fazem parte do governo do João Lourenço, porque todos estão coniventes a um círculo criminoso, na sua maioria, tráfico de droga. E os nossos ministros, todos de Angola, sabem, os nossos deputados, todos de Angola, sabem, mas como sabem, que é uma série criminosa de pessoas topes, de elites, então eles todos se fecham, ninguém quer falar daquele caso, é onde vem a covardia dos nossos deputados, os nossos ministros, e o nosso conselho de ministro. A CJ vem das eleições, e cala-se a boca. Família, eu vou falar de tudo, um bocado, e vocês vão ver o porquê, o porquê, que agora vai ter a guerra entre as fá e a polícia. O laborinho está a fazer com o doce, porque o laborinho domina todos os crimes organizados, das vendas de droga e de armamento, estão a entender, família? Ele é o cop desses crimes todos. O laborinho, ministro do interior da Angola, é o cop de todos esses crimes. Ele é o número um. Então, eu como angolano, não compartilho com isso. Conhecendo em ruas, conforme eu conheço, então, estou alertando aos angolanos, porque eles são uma minoria, mas uma minoria no crime. Todos poderosamente bem financeiramente. Todos. Então, nós ficamos todos com o rabo preso, porque eles usam pessoas. Por exemplo, usam na procuradoria alguém para falhar. Vão fazer um negócio que é escuro. Quando ele fazer, então, eu que sou o traficante, te faço ver que eu vi o que você fez. Então, você dali para frente fica com o rabo preso. Essa é a história que estamos a passar em Angola. Por isso que vocês vão ver assassinatos não esclarecidos podem viajar mortes encomendadas no país dos outros. A secreta aqui em Moçambique entrou. Família, metem corações. A life está pesada, família. A life está pesada. Metem corações, gostos, partilhem. A life está pesada, manos. por isso que você vence. A secreta angolana entrou aqui sem o conhecimento do governo moçambicano. Mas eu meti os áudios para vocês ouvirem. E o Miala, chefe da secreta, não se pronunciou, ninguém falou nada. Porque o Miala tem o rabo preso pelo laborinho e o laborinho tem o rabo preso pelo Miala. Tudo, tudo, tudo fazem parte do crime organizado. Mas o presidente João Mano Gonçalves Lourenço confia mais no laborinho. Pouco interior às fá já lhe fez, já lhe dá medo. Porque são muitos generais envolvidos no tráfico de droga. Muitos, família. Muitos. Na fá, você não tem noção, muitos. Cada vez conforme o negócio, conforme era o negócio no mês de agosto que eu vi e fiz, era o negócio dos cartões, eu ia levantar por um mês mais de 50 milhões. Eu levantava todos os meses mais de 50 milhões. Vou nos Congolenses, risco naqueles moços, vou no Golf, risco naqueles moços, vou em todos os sítios que eu não conhecia, ia arriscar. Os cartões todos são deles. Fui denunciar no SIC, receado, sentiu medo. O chefe do crime organizado, que é o chefe Barros, sentiu medo. Então, ali, eu comecei a ver que todos nas fá, nas fá, tem nomes que não existem, nas fá. O presidente sabe disso, a Dalva, a ministra das finanças, sabe disso, nas fá. no interior, o Laburio sabe, porque ele é o cabeça do interior, tem milhares de nomes que não existem, mas que recebem pelo interior. Então, ficou o negócio deles, e cada um faz o que faz, o presidente não tem que falar nada, e cada um come, e limpa a boca. É assim que está, estamos a ser governados pelo Manuel João Gonçalves Lourenço. É uma grande realidade, verdade, mas como não tem pessoas capacitadas com coragem de vos falar o que eu estou a vos falar, aparecia logo morto, a ministra Dalva, vocês viram, quando fizemos as denúncias, ela apanhou algumas coisas, tentou ir se mexer, sofreu tentativa, família, partilhem a life, está pesada a life, família, partilhem a life, está pesada a life, a ministra, a Dalva, para vocês verem, ficou fosca a life, mano, está pesada a life, partilhem família, estão a atacar a minha página, estão a atacar, mas onde vou parar, família, partilhem a life, você tem que ouvir isso, metem selinhos, gostos, partilhem, a life não pode cair, família, partilhem, partilhem, porque eles estão a atacar agora a página, só que os códigos que eles pensam que eles têm, nós também analfabetos, também temos, nós também estamos com hackers brasileiros, estão a nos trabalhar bem, a página, família, partilhem a página, estamos dando de cor a página, família, o nosso ministro do interior, quando fica conivente a esse tipo de ações, e não fala nada, família, o interior não pode estar conivente a esses crimes, por isso que vocês vejam, nem o presidente da Angola fala, nem o presidente moçambicano fala, porque os crimes dos narcotraficantes, eles também trouxeram em Moçambique, estão a entender, são os dois países que estão há mais tempo no poder, estão a entender, família, e dominam bem o crime organizado, quer dizer, ameaçam todos com o esquadrão da morte, e ninguém ia conseguir vos falar o que eu imagino, muitas vezes imitado, nunca igualado por Deus, conseguiu vos falar essa verdade, agora, se vocês ficarem atentos com o que eu vou vos falar agora, e muitos generais envolvidos no tráfico de droga, muitas brangolanas presas no Brasil através do tráfico de droga, que eram mulas, estão lá presas até hoje, cinco, cinco, que eu conheço amando do Mário Durão, cinco, cinco, que eu conheço, que eu conheço amando do Mário Durão, primeiro homem do MPL no movimento espontâneo, partido do poder em Angola, partido do poder em Angola, por isso que eu vos digo que o tráfico, o tráfico anda com o interior, barulho, filha, barulho, o tráfico não consegue andar sem o interior, por isso, você tem que estar muito atento, família, muito atento, partilhem a live, mandos, partilhem a live, eu vou vos meter, porque o Mário pediu algumas provas, então, como ele pediu, vou tentar lhe dar as provas para vocês, amigos, levam para o Mário, e a família, em 2012, em 2012, o Mário convidou uma moça do Rangel para ir buscar um quilo, um quilo de droga para lhe dar três mil dólares, elas são um grupo de sete, são um grupo de sete, essa, o Mário pediu para trazer um quilo, lá no Brasil, postulado no Brasil, foi recebida por uma mozambicana, por uma mozambicana, chamada, espera, estou buscando a mozambicana aqui, foi buscada no aeroporto lá, o Mário já tonto, família, o Mário vai se teidar, o Mário, quem recebeu essa angolana, essa moça serena, barulho, filhos, está a ver, família, essa é a serena mozambicana, vive no Brasil, fiquem atentos, família, essa é a serena que recebeu que recebeu a moça a de cabelo e a serena, a de cabelo e a serena, está vendo, essa, está aqui ela, de novo, está vendo, bem bonitinha, todas no tráfico, todas no tráfico, agora, a mulatinha, a mulatinha, é a, é a Kátia, essa é a Kátia, está aqui, namorada, do Mário, do Mário Durão, está vendo, família, é que levam, a Kátia Angolana, é que levam, nos passageiros, dá-me para saber, família, é que levam, nos passageiros, para depois, fazerem os negócios, de como vão meter, as drogas, a mulata, é a namorada, do Mário Durão, a Paulinha, tem passaporte, angolano, Cabo Verdeana, e portugueses, estão a entender, família, está aqui, eu estou a vos falar, para vocês entenderem, o crime, organizado, das meninas, está aqui, o grupo, está vendo, é um grupo, é um grupo, tudo isso é mula, tudo isso é mula, o Mário conhece bem, tem angolanas, presas no Brasil, está aqui, está aí, elas duas, tem angolanas, presas no Brasil, condenadas, pelo tráfico de droga, uma, teve preso, seis anos, agora, saiu agora, saiu de liberdade condicional, tem a palavra sem foto, uma, saiu agora, de condicional, tem o documento dela, está aqui, se você consegue ler, a carteira dela, está aqui, São Paulo, comarca federal, da quarta vara criminal, está aqui, família, eu estou aqui, para vocês verem, tem o número, da doutora, que lhe tirou, está aqui, foi condenada, por causa do Mário Durão, o Mário, Mário Durão, aqui, lhe convidou, com três mil dólares, para ir buscar um quilo, posta lá, o Mário Durão, lhe pôs seis quilos, ficou muito cheia, prenderam-lhe no aeroporto, estão entendendo, família, e o Mário, até hoje, não consegue entrar no Brasil, estão lhe procurando, na polícia, polícia federal do Brasil, o Mário Durão, do movimento espontâneo, do movimento espontâneo, do partido, MPLA, do partido, do poder da Angola, que vocês não querem, que vocês falam, com provas, evidências, com tudo, nós temos, todas as provas, desses crimes, e essa moça, a moça, que saiu, de liberdade condicional, tentaram lhe matar, ameaçaram a mãe, de morte, a moça, vive no Rangel, a moça, vive no Rangel, ameaçaram a mãe, então, eu vou explicar, família, o crime, organizado, mesmo na cadeia, ela mandou, um grupo, de uma moça, moçambicana, ameaçarem, a moça, tentaram lhe vender, na cadeia, no Brasil, o Arima, o Arima, que vendia droga, do Mário Durão, em Angola, agora, também, faz parte, do grupo criminoso, no Brasil, também, recebe as pessoas, no Brasil, para enviarem, aqui, com as mercadorias, estão entretenidos, me falam, família, mas, eles, não querem, que nós falamos, disso, fingem, para nós, não vos alucidar, de quanto, o crime organizado, está bem organizado, família, por isso, família, esse documento, que eu vos mostrei, é a carteira, da condicional, dela, o embaixador, embaixador, que trabalhou no Brasil, em 2012, o embaixador, que trabalhou no Brasil, em 2012, sabe bem, essa história, o embaixador, que trabalhou no Brasil, em 2012, sabe bem, essa história, ela, teve que fugir, a família, não vou falar, muita coisa, porque essa pessoa, corre risco, através, dos narcotraficantes, eu, quando, falei, que o Mário mata, vocês duvidavam, o Mário, manda matar, o Mário, tem acesso, do interior, para matar, você não tem noção, de quantas pessoas, fugiram do Mário, para viverem fora, e eram traficantes, de droga aqui, através do Mário, estão entendendo, família, em muitos, em muitos, e muitas pessoas, envolvidas no tráfico, que vocês não tem noção, por isso é que eles todos, ficam tranquilos, não vou ter nada, não vou ter nada, porque eles sabem também, as entidades, que estão no, no tráfico da droga, entenderam? Entenderam, família? Existem estudantes, angolanos, no Brasil, que esse é o trabalho deles, saíram daqui, com bolsas de estudo, ou são os tantos no Brasil, o trabalho deles, é receber angolanas, que estão a vir, para lhes meter as drogas, e para lhes enviar, e comerem qualquer coisa, lá no Brasil, estão a entender, família? Quer dizer, hoje o governo angolano, prefere investir, pessoas fora, para mandar mercadoria, do que investir quadros, do que investir quadros, para virem, fazerem, taparem os nossos furos, no nosso, a família, o de Melo, o de Nelo do Rangel, o de Nelo do Rangel, levou a Paulinha, com a Paulinha, com a Kátia, receberam essa miúda, lá no Brasil, para ele meter os quilos, tentaram lhe matar, com a Serena, quando ela foi presa, porque ela, confessou o crime, no Brasil, estão a entender, família? O Mário Durão, não pode entrar no Brasil, porque a polícia federal, está a procurar, o Mário Durão, e o Paulo, brasileiro, está aqui, em Angola, o Paulo vive, no Quilamba, mas é o brasileiro, traficante, que lhe procuram, na Intrepolo, você está a ver, como Angola, está a guardar, muitos barões, de droga, porque, é disso que eles comem, você sabe, quem protege, o Paulo brasileiro, em Angola? Hã? Quer dizer, um angolano, a sofrer, dentro do governo, moçambicano, como um traficante, de droga, quer dizer, nenhum governante, consegue falar, nenhum, não tem um, 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 que consegue falar, eu não vi nenhum, mas o Geni, era amigo, de todos esses generais, o Geni conhece, todas essas entidades, única pessoa, que conseguiu falar, só foi o ministro, do interior, a falar, que isso, das redes sociais, é tudo mentira, não tem envolvimento, da polícia, no tráfico, barulho aí filho, barulho aí filho, a Cátia, a menina, que estava presa, aliás, saiu de condicional, em 2016, porque, iam lhe matar, na cadeia, quem, ouvem bem, quem mandou matar, é o Mário Durão, porque ela falou, o nome do Mário Durão, na polícia federal, e o Mário, quis matar também, a mãe da moça, no Rangeli, em Angola, eu tenho provas, disso tudo, que eu estou a falar, baixe isso, Emmanuel, baixe isso, princesa, agora, porque, o governo angolano, não entrega, o Mário Durão, na polícia federal, do Brasil, se ele está a ser procurado, tem cidadãos, tem cidadãos, que estão presos, lá em Brasil, por causa do Mário Durão, será que você, são mesmo, governos de bem, e são angolanos, que estão lá presos, há mais de 10 anos, na cadeia, essas pessoas, são mulas, são mulas, dessas pessoas, no tráfico de droga, entraram na vida do crime, crianças, entraram no mundo do crime, crianças, entraram no mundo do crime, ninguém pode falar, porque todo mundo que fala, o crime organizado, com o SIC, com o grupo da morte, do SIC, que o Mário paga mensalmente, o interior, quer dizer, matam, e eu, como estou a denunciar, vocês viram, o que me aconteceu, aqui, desse lado, há a família, e ninguém consegue, falar nada, família, estão a sabotar, live, partilhem live, metem gostos, está ficando pesada, live, está fosca, live, partilhem, metem gostos, mano, há a família, e ninguém pode, falar nada, quer dizer, hoje, o grupo criminoso, também tomou conta, da polícia toda, angolana, a família, o narcotráfico, porque eles pagam, porque tem um poder financeiro bom, por isso eu vos digo, o Toy Buila, o Toy Buila, só foi traído, são dois grupos, então, eles, como queiram sacrificar um grupo, então, sacrificaram o Toy Buila, eu estou a vos falar, com conhecimento de causa, eu estou a vos falar, porque eu domino, todo esse crime, organizado, agora, as Fá, as Fá, andam com o roubo preso, porque o laborio, está, está a chocar, só que está a chocar, mas também, a fazer, qual é o interesse que tem, quer dizer, já ninguém consegue apontar dedo a ninguém, já ninguém consegue, nem na justiça, também fez, quer dizer, é o juiz, também fez, é não sei o que, também fez, é o Tribunal Supremo, também fez, então, estamos a ser governados, todos, com rabos, presos, família, eu estou a tentar, vos elucidar, dessa verdade, mano, mas nós angolanos, nós somos, 32 milhões, se Angola, Angola está fingindo, que não está a perceber, o que nós estamos a denunciar, mas todos sabem, agora, se vocês verem, ela matar essa família, Angola se torna, estado de narcotráfico, Angola vai se, vai se batizar, vai se concretizar, que nós somos, estado de narcotraficantes, mas será que, isso que nós angolanos queremos, mano, dá para falar alto aqui, a família, quer dizer, nós angolanos de bem, estamos a ajudar, estamos a tentar ajudar, Angola, a família, a família, agora nós, a família, agora nós, ninguém pode se queixar, ninguém pode se queixar, para essa pesada, meu Deus, a família, ninguém pode falar nada, porque todo mundo que fala, todo mundo que fala, a família, todo mundo que fala, vem, o esquadrão da morte, para ir te matar, todo mundo que tenta vos alertar, vocês povo, eles vêm, se acalma, se acalma, se acalma, todo mundo que tenta vos alertar, eles vêm tentar matar, essas pessoas, entenderam, mas essa é uma realidade, na sua maioria, todo o estado maior da SFA, está envolvido no tráfico de drogas, família, em 2012, para 2013, o almirante da marinha, tentou fazer uma denúncia, do navio, que estava próximo à marinha, era um contentor de droga, preferiram, preferiram, era um navio de droga, preferiram tirar, e afundar o navio, sacrificar o navio, família, para, para, para tirarem, a droga, sacrificar um navio, família, para vocês verem, que os narcotraficantes, estão bem protegidos, em Angola, ninguém vos engana, nós estamos a lutar, com um governo criminoso, que se o presidente, não ia partilhar, com eles, as mesmas porcarias, iam conseguir, mas o presidente também, o João Manoel Gonçalves, também agora, está com o rabo preso, o nosso presidente, também nesse momento, se encontra com o rabo preso, por isso é que ele, não consegue fazer algumas coisas, porque também, está com o rabo preso, por isso é que o laborinho, faz e desfaz, no interior, porque, já não, já ninguém, consegue apontar dedo, a ninguém, então agora, você está a ver, as mortes, são mortes, encomendadas, aqueles, sabe isso, para não falar, mata, aqueles, sabe, mesmo fora do país, mesmo fora do país, eu sou prova viva, a secreta, entrou dentro do governo moçambicano, sem avisar, no governo moçambicano, e eu tentaram me matar, eu tentaram me sequestrar, no chefe máximo, da polícia, do governo moçambicano, o senhor, como é, o senhor Bernardino, chefe, chefe máximo, da polícia moçambicana, mas depois vimos, quem estava por detrás, é a ministra do interior, a que foi exonerada, a Senna Massinga, por um motivo disso, sequestraram uma bebê, eu, me encontro, em cáncer privado, há mais de um ano, para não falar dos crimes, sequestraram a minha filha, não me entregam a bebê, eu estou em cáncer privado, o general Furumo, me colocou com uma arma de fogo, para assinar o salvo conduto, barulho filho, barulho, o general Furumo, que é o diretor da DOME, me apontou com uma arma de fogo, para me assinar o salvo conduto, que veio da embaixada angolana, família, eu estou à espera, do posicionamento, da embaixada angolana, que o embaixador disse, foi para Angola, disse quando viesse, ia avisar qualquer coisa, para nós, então, como já me ofendeu, eu não estou a ligar para ele, estou a esperar, quando ele chegar, para ele se pronunciar, para nós, está a entender família, porque, eu estou a conseguir vos elucidar, o quanto, o crime organizado, está dentro do governo, eles fazem parte, do governo angolano, fazem parte do governo, do João Manoel Gonçalves, fazem parte do governo, do João Manoel Gonçalves Lourenço, todas essas pessoas, que eu vou citar, fazem parte do governo, do João Manoel Gonçalves Lourenço, crime bem organizado, por isso, por isso, eu contente de falar, o vice-ministro do interior, o Angelo, quando eu falei do Angelo, tem um filho, que chama-se Fortunato, que matou um miúdo, em Viana, que eu vi, eu sei, mas, a gerice, quem deu foi o pai, que deu para o filho, o Angelo, deu cinco gerices, eu vi, eu vi com meus olhos, no filho, o filho, as cinco gerices, uma vendeu comigo, uma gerice, vendeu comigo, num despachante, nas caixas, as gerices vieram na caixa, é para vocês verem, que o crime está bem organizado, o Angelo, era vice-ministro do interior, coitado, fez tanta guerra no Quintas, que era, que era o diretor da comarca de Viana, que é o tio da minha mãe, tanta guerra no Quintas, porque eles sabiam que o Quintas é assim, o Quintas é assim, e eu até hoje me pergunto, por que que o Quintas, até hoje, como irmão da minha mãe, não me liga, hoje consigo entender, o grupo criminoso, quem tenta dar auxílio, a minha família, eles fazem mal, e sabendo que o Quintas é morto, pode aparecer morto, mesmo já amanhã, porque o Quintas é morto, porque é irmão da minha mãe, e esse grupo, é um grupo criminoso, mas que dá medo mesmo, é um grupo violento, mas nós, comandante, e general das ruas, comissário-chefe de rua, eu vos digo, isso é uma maneira deles, vos amedrontar, porque no mundo, quem tem cu, tem medo, tem entender família, nas casas deles, eles não dormem com batalhões, dormem com cinco, seis guardas, e nós somos, 32 milhões, família, nós somos, 32 milhões, de angolanos, é mentira, que eles conseguem, nos matar, nós todos, é mentira, quando nós se rebelar, vocês vão ver, que esses cotas, não são nada, perante a nós povo, eles só estão a se valer, que são, porque nós povo, ainda estamos com medo, estamos burros ainda, quando nós agitar, mesmo mais água, de poder lutar, contra as injustiças, poder lutar, contra as maldades, no povo, poder lutar, contra o crime organizado, vocês vão ver, quem está a vos dar, essa luz, é Deus, aquela força, que vai vos dar, é Deus, eles todos, com as armas, vão fugir, manos, eu vos garanto isso, minha família, sejam só, persistentes, nessa luta, o presidente, se realmente, quero, que o povo, fica do lado dele, juntas ao povo, não juntas, ao crime organizado, porque o crime organizado, depois, vai te meter, você apagar tudo, você está a ver, o que está a fazer, no Zé do Aldo Santo, tudo o que está a fazer, no Zé do Aldo Santo, depois também, quando te tirarem, esses também vão falar, que tudo isso, quem fez também, é o João Lourenço, e aí você também, será perseguido, e essa será a história, da governações, do MPLA, o partido no poder, é assim, que eles usam, até vocês, presidente, dessa nação, enquanto, for tempo, pegue, essa visão, desse analfabeto, se não, será tarde para ti, não terás muro, para se pegar, a tua família, pagará, tanto faz em Angola, ou fora, porque o crime organizado, persegue, até onde você, não conta, então, enquanto houver tempo, primeira coisa, o povo ver, que você realmente, está a trabalhar, não é fingir, estamos a lutar sozinho, depois você vir, ah, eu vi, ouvi o caso, da família angolana, e para sair, na TPA1, que veio salvar, o Mangena, em Moçambique, Jacinto Filipe, quando veio, que está tudo resolvido, também, eu, Jacinto Filipe, vai vir da cara, para meter a família, no voo, tipo o presidente, para ver que trabalhou, não queremos isso, estamos no momento, de luta, você está a nos fugir, no momento, da abundância, nós também, vamos vos dar as costas, porque, eu da morte, eu não tenho mais medo, a minha vida, está na mão de Deus, eu só sou, o mensageiro da verdade, para o povo, o nosso povo, não pode ser, morto, conforme vocês, querem matar, agora vocês, estão se perseguindo, de vocês, agora vocês, foram perseguir, o vosso homem, da secreta, que está onde? no, ai meu Deus, temos, temos um homem, da secreta, que foi perseguido, há dois dias, ou três, num país, africano, porque, o crime organizado, agora, estão a dar conta, das coisas, estão a lutar, entre eles, é por isso, o povo diz, que eles vão se matar, entre eles, não, nós, vamos só se defender, se eles vão se matar, se matam mesmo, porque eles que roubam, eles que são milionários, eles que são ricos, eles, eram os gatunos, eram os gatunos, no tempo do Eduardo dos Santos, agora, são os gatunos, no, no, no governo do João Lourenço, e ninguém consegue falar, nada, e nós povo, é que estamos a sofrer, com esse maltrato todo, dos roubos deles, estão a entender família? O povo não tem comida, o povo não tem, hospital, o povo não tem escola, os que vão estudar fora, eles metem no tráfico de droga, para serem mulas, e então, não estamos a ser governados assim. Família, houve a notícia, do gerro do Miala, a minha mulher, não está muito boa, está com muita atenção, mas vou pedir pela lei, é, manos, mãe, me ajuda só, minha mulher, houve a notícia, que saiu no, no, lê só, mãe, não vou entrar aqui, para ele, fechá, agora, e a família, partilha em live, já, a mãe vai para vocês, olha, não sei, qual é o nome? Mancavula News, Mancavula News, Bruno Oro, gerro de Miala, ameaça matar jornalista da Gazeta 24 Horas, que denunciou seu envolvimento no tráfico de drogas, o traficante de drogas, Bruno Oro, ex-gerro do general Miala, chefe da Secreta Angolana, ameaça matar o jornalista, Edson Almeida, por denunciar seu envolvimento no tráfico de drogas, sub o Mancavula News, em contato metido com Edson Almeida, jornalista investigativo, em assunto de narcotráfico e colaborador da DEA, Edson Almeida entrou em contato com Bruno Oro por telefone, buscando saber da primeira enviada, por anonimato sobre o envolvimento deste crime, de tráfico de cocaína. Bruno Oro, arrogância, usou, expressando termos que indicam, a presumível captura do jornalista em matá-lo, assim que o encontraram Bruno Oro, por este denunciar que o seu gelro lhe protege, Bruno Oro ganha milhões com drogas, investe no ramo imobiliário e diamantífero, e outros contrabandos, construído uma fortuna ilícita proveniente de tráfico de drogas. No entanto, as acusações que param sobre o Bruno Oro são profundamente inquietantes, ele acusado de estar envolvido em uma variedade de atividades criminosas, incluindo tráfico de influência, tráfico de drogas e extorsão. Uma das acusações mais sérias é o envolvimento seu na surpensão e esgulho dos bens do infame Manjor Lussate, cujas operações ilícitas têm sido uma mancha nos serviços de segurança presidencial. O Macavula News tentou contactar com o Bruno Oro, mas foi possível, mas foi impossível. Do resto vou atualizar. Família, eu vou dizer o seguinte, eu estou aqui, todos os amigos do Bruno Oro vão ouvir o que eu falar. Se o Bruno Oro ainda está com o número dele, o número dele eu tenho de cor e sou o fim. O último número do Bruno Oro acaba com mil. O último número do E923, o último número do Bruno Oro no fim, acaba com mil. Aos amigos que conhecem o Bruno Oro vão falar, foi o número que ele me ligou para fazer o assalto na irmã dele, que é a Neuza. A Neuza, o único assalto que eu tive em Angola e cumpri nove anos, que sempre me falei, Bruno Oro. E o Bruno Oro já trazia droga naquele tempo, porque o Bruno Oro era dono de uma empresa de britas. Quando trazia aqueles que eu tinha que fazer britas, aquelas máquinas, nas máquinas já haviam droga naquele tempo. Eu já sabia, mas era muito jovem no crime, não dominava o crime organizado, mas hoje só está um maduro, que nem um frunco maduro. Por isso que vocês vejam, estão todos envolvidos nos tráficos. Tráficos de influência, é verdade. Eles todos usam-se entre eles. Família, eu estou a dizer assim, para vocês terem noção do que eu estou a explicar. Por quê? Porque eles fazem passar que tudo o que nós falamos é mentira. Há um jovem, há um jovem que foi morto. Agora, falaram para mim não meter muitas coisas, sangue. E há, não posso meter assim. Há um jovem amigo meu, pertence aos Coreia Squad, mas é nosso. Foi morto. Foi morto. Respetando chaves de fenda, tios, na autostrada, partiram-nos maciclares. Família, a nossa polícia, quando você colabora com ele, e já não compartilha com ele, a tua morte é péssima. A tua morte é péssima. Eu ainda não sei o que é que derivou àquela morte, mas ele é amigo meu, conheço desde Angola, pertence aos Coreia Squad, a Coreia Squad é família boa do grupo HDA. O Hancock já agora honra-la para o general Hancock. Família, eu já disse assim, se nós grupistas se unir, não dando dados na polícia, porque ele é de nós, que eles conseguem ter dados para eles fazerem mal. Então nós temos que se unir para ajudar os angolanos. Todos os grupistas, todas as gangues de Angola, nós temos que se unir para ajudar a Angola, salvar a Angola, desse grupo criminoso, porque isso é um grupo criminoso. Eles usam todos nós para saberem de muitas coisas da rua, mas fim da história, acabam sempre te matando. Eu estou sempre a fazer denúncia a um grupo do SIC da Samba, amanhã eu vou falar sobre isso, a um grupo do SIC da Samba que está a prosseguir muito, um jovem chamado Wang. O Wang saiu da cadeia, saiu da cadeia há dois meses. O Wang saiu da cadeia há dois meses. O Wang saiu da cadeia. Esse grupo da Samba está envolvido o Paco Rabano, Zé Lelê, Chefe Boneco. O Wang comprou uma casa que eu testemunhei de frente à Pepe, aí no Sunsepe, na Pepe, o antigo Trafilo. O antigo Trafilo. Na Samba, quem conhece o antigo Trafilo? Na Samba, quem conhece o antigo Trafilo? atrás da antirrumo, o Wang comprou ali uma casa. Eu testemunhei. Quando o Wang, o SIC, tentaram ir fazer massa no Wang, eu fui queixar no chefe reciciado que o meu amigo comprou uma casa ali. Agora, o meu amigo, depois que eu viajei e fugi aqui, o meu amigo lhe meteram preso porque vou vos contar como é que é o crime aí na Mabunda. Na Mabunda tem pessoas que vêm com caminhões de peixe para virem vender. O SIC usa aqueles moços que vejam a contar o dinheiro das malas de peixe. Quando o carro sai, os dengue ligam. Esse grupo da Samba que frequenta o crime organizado dos roubos é Chefes Elele, Paco Rabano, Chefes Boneco, seguem o carro até uma área, passa autódromo, passa aquilo tudo. Ele, quando vier a fazer a viagem, depois anunciam o assalto, fazem tiros, levam todo o dinheiro e depois vem prender. O Ang foi preso por essa calúnia. Eu já sabia desse crime em Angola. O Paco Rabano está envolvido num roubo na casa de uma peixeira chamada Xinda. Eu genicei. O Zé Lele também sabe, mas como o Zé Lele faz parte do crime organizado, não falam nada. Eu estou tentando fazer denúncias públicas porque eu dominava o crime organizado na Samba. Agora, o Chefes Boneco, o Chefes Boneco foram receber uma chave dali, disseram que o caso está na PGR, para o Ang se apresentar na PGR. É tudo o trabalho do SIC. Porque quem comanda o crime organizado daí é o chefe sozinho. O chefe sozinho, todos os peixeiros que lhes assaltam a sair da Mabunda, ouvem, já que eu vou me falar, não vou esconder mais nada. Todos os peixeiros que lhes assaltam a sair da Mabunda, o chefe Zé Lele, o chefe do crime. E para você dar em conta que o chefe sozinho domina bem, vê como é que ele escalou os homens dele. Na Samba, meteu o chefe Zé Lele, chefe de linha. No Talatona, meteu o chefe Ai, meu Deus, quem é outro que me chama, mano? Quem é o que Zé Lele mesmo? Tá mega túnelo? Ai, da Samba, cruza o oculo. Que eu lhe estimo, ué? Ai, meu Deus. O chefe de linha do Benfica para do Talatona para o Benfica, também é um outro, também que eu conheço também, tá fugindo o nome dele. Quer dizer, eles comandam as linhas todas para quando houver assalto, para virem queixar nesse, eles vão ligar no chefe para controlar para as coisas não iam parar no chefe mais alto. Então, sozinho domina o crime organizado todo aquele caminho. Tá entendendo o que você está tentando transmitir, família? É um crime mais bem organizado que vocês não têm noção. Tudo quem comanda é o chefe sozinho. Eu já me fiz uma denúncia do sozinho no roubo de diamante. Já me falei isso uma vez. Sozinho dominava o crime que o Pablo Ouro é que deu uma patada com a Maura. A Maura era ex-mulher do coiso, do Muteca. Mas como já falei disso, vamos deixar, vamos para frente. Agora, o crime organizado da samba está a fazer massa na Mabunda. O Ang saiu, está a trabalhar. Ontem um puto me ligou e me disse Manjena, procura o número do Ang para falar com o Ang porque o Ang está ali querendo te fazer mal. Agora, o Ang, se você está ouvindo a live, mano, procura me ligar porque querem te fazer mal, o Ang. Tem que estar atento. É um grupo da samba que está querendo te chantagear as tuas casas que você tem. A casa que mora no... 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 Aí é onde? Faça ali. Faça esse aonde, mami. A casa do 11 de novembro tem todos os documentos. Eu também comprovo e você sabe quem te deu aquele terreno. Fica atento porque o crime organizado está querendo se apoderar das tuas coisas. Eu estou tentando alertar porque o crime organizado está atrás. Família, agora... deixa só... Minha família, é muitas coisas que o crime organizado está tentando fazer. Se eu só não tentar vos alertar, vocês nunca vão saber, minha família. Sique esgatuno no crime e ninguém pode falar nada, minha família. Já? Então eu estou tentando vos alertar para vocês verem quantos crimes organizados estão fazendo. Vamos ouvir uma música, família. Vai me beber uma água. Depois volta a falar, Emanuel, dá uma dada para o papá. Dá uma dada para o papá. É muito, é muitas pessoas da polícia no crime. eu tento, eu tento, eu tento vos falar de uma maneira que, não quero me irritar, mas vocês sabem que isso irrita, isso irrita. Então eu peço, eu peço que vocês fiquem atentos com o que estamos a passar, estamos a viver no governo moçambicano. E a, vocês não podem esquecer que nós estamos sob custodia do governo moçambicano, mas o governo moçambicano através dos narcotraficantes, olha eu vos falei, são pessoas grandes, fazem parte do aparelho do Estado, fazem parte do partido no poder, e quer dizer, é uma ligação, se aí está no partido no poder, aqui também está. Então vão se dando os dados, olha aqui é assim, faz também é assim, é assim que Angola está ensinando, o governo moçambicano está ensinando Angola, Angola está ensinando o governo moçambicano. Por isso é que vocês estão a ver, aqui em Moçambique tem uma moça que está em Angola, está em Angola há mais de dois ou três anos, é traficante, era mula de droga, fugiu de Moçambique e vive em Angola, e a família, eu não gosto muito de falar de mulheres, eu não gosto muito de falar de mulheres, porque senão, senão eu já ia falar das nossas cantoras, a mãe me pede para não falar, mas para você ver que as mulas é assim que elas são usadas, quer dizer, quando elas dão conta, já estão dentro, quer dizer, você quando entra nesse crime, você não dá conta, quer dizer, para sair é que é difícil, ao entrar, entras numa normalidade, hoje vai dormir com aquele cota, veja o que o cota faz, veja o que o cota cheirar, fecha a porta filho, veja o que o cota cheirar, veja o que o cota fazer tudo, amanhã, já não consegues sair, está entendendo família? não consegues, consegues entrar, mas sair, ninguém te mente família, barulho filho, ao sair, ninguém te mente, não consegues, é difícil mano, entrar é fácil, sair é difícil, então, eu tento vos elucidar, eu tento vos elucidar, porque, é um crime, que vocês não tem noção mano, vocês não tem noção, de quanta maldade, eles fazem, e está envolvido, pessoas da polícia, pessoas que você vai pensar, vai se queixar, ela vai te ajudar, é que vai acabar de te matar, está entendendo família? Quando você pensar, que aí vai te ajudar, ali mesmo, é que vai acabar de te matar, agora família, vê aqui o meme, vou compartilhar com você, já, vejam. Boa tarde, senhor presidente, começo a minha intervenção, com um atajo popular, que faz menção, de que não devemos, tirar o lixo, um olho do outro, se antes tirar, o que está em nosso próprio olho, estou com isto, a querer dizer, de que se os corruptos, estão a salvar, os que desviaram o horário público, estão no seu executivo, o que o senhor pretende fazer com nós? Era em meio, imagina que você, que é o presidente da república, o que é que faria? O que é que faria? Diga lá, queremos ouvir. Se eu fosse presidente, eu exerava agora mesmo, um espaço conjunto, aonde exoneria, todos os auxiliares do poder executivo. Segundo, deveria o público pedir perdão, pelos todos os jovens que morreram, em defesa dos seus direitos, constitucionalmente consagrados, pediria desculpas, por todas as políticas públicas que implementei, e que não sentirem efeitos na vida da população. Pediria desculpas, por toda a gente que morreu nos hospitais, por falta de medicamentos, e por negligência médica. Pediria desculpas, por toda a gente que come descontentados, para terminar seu presidente. Eu veria o público, demitir-me como presidente, pelo péssimo trabalho que presto. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Família, e a, epa, fiquem bem, fiquem bem, a mãe está cansada, quer falar um pouco comigo, nós viemos da consulta agora, espero que vocês, escutaram com atenção, eu quero começar a meter coisas, mas a mãe me pede para não meter, porque isso aqui é internet, então também tenho que lhe ouvir, porque ele é minha general, aquele é a minha comandante, a voz dela, é uma ordem para mim, vocês sabem, a grande guerreira que eu tenho, não é fácil, passar o que ela está a passar, no governo moçambicano, eu pergunto assim, nós estamos aqui como o quê? Hospital, nós é que pagamos, filhos não vão na escola, não fazem nada, nós estamos aqui como o quê? Qual é o nosso papel, qual é o papel do governo moçambicano, sobre essa família? onde é que está os direitos humanos? Onde é que está o direito das crianças? A senhora Beatriz Buxil, procuradora-geral do governo moçambicano, onde é que está o ministro do interior do governo moçambicano? Mas será que todo mundo já está envolvido no narcotráfico? Será que todo mundo, já ninguém consegue resolver esse problema? Todo mundo tem medo dos narcotraficantes? Será que já pagaram todos? Será que só tem que matar essa família? Será que, quer dizer, ninguém consegue mais conseguir falar do doutor Fugumo, senhor general, onde é que está essa criança? Já ninguém consegue falar da dona Rosalina, barulho, filha? Ó, já ninguém consegue falar da dona Rosalina, superintendente chefe da imigração, aonde é que está a filha dele? Entregam a filha dele. Onde é que está a nossa embaixada angolana? Já não consegue vir falando, quer dizer, sentar para conversar coisas de bem, só consegue falar coisas de droga. A única coisa que tem que resolver é só de droga. Hã? Já não tem poder de resolver uma coisa a bem, para o povo também é benefício, para o povo também sentir, não, tem um governo, um governo de bem, que resolve algo de bem. Já não temos isso, já não podemos contar com vocês, como governantes. Hã? Embaixadores angolanos, governo angolano, governo moçambicano, será que Moçambique não tem conselho de ministro, que não consegue aconselhar, que se acontecer mais nessa família dentro do governo moçambicano, que vai pagar isso é governo moçambicano? Será que vocês não pensam? Hã? Será que vocês não pensam ainda? Não. Epa, se nós não fizemos, nós não comemos nada nesse dia, quem comeu é furrumo, quem comeu é ministro, a senhora massinha, vocês querem pagar, quando vocês não comeram? Hã? Você querem sacrificar os outros, para, quer dizer, para decretarem estado de narcotráfico, Moçambique já é, praticamente, ouviu aquela vez, pela, 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 pela live daquele jovem, Moçambique já foi, já, já, já foi decretado estado de narcotráfico. Vão decretar, Moçambique também? Moçambique já é, Moçambique já é. Angola, estamos para decretar, se acontecer o que estamos a falar, estado de narcotraficante. Então, Manoel Gonçalves de Lourenço, o presidente, não consegue lutar, para não cair no estado de narcotráfico. Quer dizer, você quer apoiar, que Angola seja, um estado de narcotraficante. Todo o governo, que está no topo de gama, não, eu estou a falar os nomes, Manoel. Mas, família, vamos esperar, eu vou começar a meter assim, para vocês começarem a ver. Mas, o Lúcio, está no tráfico de droga. Foi o estado maior, enquanto o estado maior, eu aí posso falar, minha família. Quando eles pensaram, que o Genipo tem a potência na rua, o Higino, o Higino, está no tráfico de droga. E o Lúcio, dormia uma amiga chamada Julie, dormia uma amiga chamada Julie, quer dizer, a vida está toda estragada, ser ou positiva. Estraga, escuta, estraga as pessoas. A Julie, vivia no São Paulo, tinha um só marido, estragaram o lar, era mula, quer dizer, estraga, vocês estragam tudo na vida da pessoa. E quando a Julie, sentiu que o Genipo estava contra a Julie, foram queixar na quinta esquadra, a quinta esquadra mandou capturar o Genipo como bandido, só que o receado ali era amigo do Genipo, e disse, espera, minha filha, quando o Lúcio ligaram para o receado, o receado respondeu, não, ele não é bandido, ou do Mildo, não é simiúdo. Quer dizer, queriam fazer passar, que eu sou um grande bandido. Mas como na altura, estávamos a acabar roubos de banco, estávamos a acabar roubos de viatura, em Luanda, o receado não precisava muito do Genipo, se não, aquela ordem que estava vindo, o Estado maior general da Ifá, já iam me matar. o receado como viu que não era bandido mesmo, disse, não, não é bandido, vou resolver o caso, mas não se preocupe, está a entender? Mas a Julie, foi inventar, que eu fui ameaçar em casa com arma de fogo, família, há uma história, que aqui é uma biblioteca, é muita coisa para vocês, mídia, é para, vamos usar tudo na mão de Deus, minha família, mas Higino, é traficante de droga, Lúcio, é traficante de droga, Kangamba, é traficante de droga, Mário Durão, é traficante de droga, e tem angolanos a sofrerem lá, através do Mário Durão, esses aqui, esses aqui e os outros, já trazem navios, já são estados maiores, vem tipo, o navio para no porto, ah, isso é uma encomenda do Estado maior general, é da Ifá, afinal é droga, como vem a etiqueta da Ifá, a droga entra normalmente, tipo armas de guerra, não sei o que, afinal é droga, na polícia também, vem um controle de droga, metem um controle da polícia, ah, interior, é coisa do interior da Angola, é droga, tudo entra, já entendei família, é assim que estamos a ser governados, já minha família, beijo, fiquem bem, orem pela minha família, aí atenta da congregação, Júlio de Brito, estou contigo, o meu apóstolo, aí o pastor Quintas, aí as mamães da tenda, continuem a orar para a minha família, a todo o povo angolano, orem muito pela minha família, eu estou com vocês, partilhem a life, não podemos deixar, que nós caímos, nas mãos, da ceia criminosa, da Angola, da mal governação, porque, nós estamos a ver, como estamos a ser governados, que é a família, estamos juntos, Deus no comando da minha família, sangra, amém. E aí, nós vamos lá, vamos lá. Obrigado.